Música Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 Mensagem de veto vigência aperfeiçoa a legislação penal e processual penal O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e o sancionou a seguinte lei, art. I. Esta lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Art. II. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações, art. XXV. § 1º. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repelhe agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. N. R. Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. N. R. Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40, 40, anos. Primeiro quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40, 40, anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. N. R. Art. 83. Terceira, comprovado, a, bom comportamento durante a execução da pena, b, não cometimento de falta grave nos últimos 12, 12, meses, c, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, e d, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. N. R. Art. 91a. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6, 6, anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. 1º. Primeiro para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, e, de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente, e 2ª, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. 2º. Segundo, o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não punham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Art. 116. 2º. Enquanto o agente cumpre pena no exterior, 3º. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, e 4º. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. 2º. Enquanto o agente cumpre pena no exterior, 2º. Dans. 2º. Oitava, vetado. N.R. arte 141, 1º. 2º. Vetado, ponto. N.R. arte 157, 2º. 7ª, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, 2 graus b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplicar-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. nr, art. 171 5ª, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, e, a administração pública, direta ou indireta, 2ª, criança ou adolescente, 3ª, pessoa com deficiência mental, ou 4ª, maior de 70, 70, anos de idade ou incapaz. nr, art. 316 Pena, reclusão, de 2, 2, a 12, 12, anos, e multa. nr, art. 3º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações, Juiz das Garantias. Art. 3 graus a O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas à iniciativa do juiz na fase de investigação e à substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Art. 3 graus b O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, e, receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXI e do caput do art. 5º da Constituição Federal, 2ª, receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no art. 310 deste Código, 3ª, zelar. Pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo. 4ª, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, v, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no 1º deste art. 6ª, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, 6ª, assegurado, no 1º caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral. 7ª, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente, 7ª, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral, 8ª, prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no 2º deste artigo. 9ª, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, x, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação, 11ª, decidir sobre os requerimentos de, a, interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, b, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico, c, busca e apreensão. 12ª, domiciliar, d, acesso a informações sigilosas, e, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado, 12ª, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, 13ª, determinar a instauração de incidente de insanidade mental, 14ª, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste Código, 15ª, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos. Os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, as diligências em andamento, 16ª, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia, 17ª, decidir sobre a homologação de acordo de não-persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. 18ª, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. 1º, vetado. 2º, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15, 15, dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Art. 3º C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do arte. Primeiro recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Segundo as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10, 10, dias. Terceiro os ótuas que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos ótuas do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas e repetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para a pensamento em apartado. Quarto fica assegurado às partes o amplo acesso aos ótuas acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Arte 3 graus d. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artes. Quarto e quinto deste código ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Arte 3 graus d. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Arte 3 graus f. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, em 180, 180, dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Arte 14 e a. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no Arte 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no Arte 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Primeiro para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48, 48, horas a contar do recebimento da citação. Segundo esgotado o prazo disposto no primeiro deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48, 48, horas, indique defensor para a representação do investigado. Terceiro, vetado. Quarto, vetado. Quinto, vetado. Sexto, as disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no Arte 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Arte 28 Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os óptuos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. Primeiro se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30, 30, dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Segundo nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. N.R. Arte 28 Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4, 4, anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. I. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. II. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. III. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2 terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. IV. Pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou v, cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal. Imputada. I. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. II. Segundo o disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses, e, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei, II. se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, III. ter sido o agente beneficiado nos V, V, anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não-persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, e IV. nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. III. o acordo de não-persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. IV. para a homologação do acordo de não-persecução penal, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. V. se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não-persecução penal, devolverá os ótuas ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. VI. homologado judicialmente o acordo de não-persecução penal, o juiz devolverá os ótuas ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. VII. o juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o quinto deste artigo. VIII. recusada a homologação, o juiz devolverá os ótuas ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. IX. a vítima será intimada da homologação do acordo de não-persecução penal e de seu descumprimento. X. descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não-persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. XI. o descumprimento do acordo de não-persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não-oferecimento de suspensão condicional do processo. XII. a celebração e o cumprimento do acordo de não-persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do II deste artigo. XIII. cumprido integralmente o acordo de não-persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. XIV. no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não-persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos óptos ao órgão superior, na forma do Art. 28 deste Código. Art. 122. Sem prejuízo do disposto no Art. 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no Art. 133 deste Código. Parágrafo único. Revogado, ponto. Nr, Art. 124a. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Primeiro do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Segundo o valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. Nr, Art. 133a. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no Art. 144 da Constituição Federal, do Sistema Prisional, do Sistema Socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. Primeiro, o órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. Segundo, fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Terceiro, se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou a aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. Quarto, transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. Art. 157, quinto, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou a córdão. N. R. Capítulo II do Exame de Corpo de Delito, da Cadeia de Custódia e das Perícias em geral. Art. 158 a considera-se Cadeia de Custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Primeiro o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Segundo o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Terceiro o vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Art. 158b A Cadeia de Custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas, I. Reconhecimento, ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial, II. Isolamento, ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime, III. Fixação, descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de I. Exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento, IV. Coleta, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza, V. Acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas Características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento, VI. Transporte, ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse, VII. Recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu, VIII. Processamento, exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito, IX. Armazenamento, procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente, X. Descarte, procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Art. 158c. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Primeiro todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. Segundo é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual à sua realização. Art. 158d. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Primeiro todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Segundo o recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. Terceiro o recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada. Quarto após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Quinto o lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Art. 158i. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Primeiro toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. Segundo na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam. Terceiro todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Quarto por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. Art. 158f. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Art. 282f. Segundo as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público III ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de cinco, cinco, dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os óptuos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Quarto, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra incumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. Quinto, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Sexto, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Nr. Art. 283. Ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Nr. Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. Nr. Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24, 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente. Primeiro, se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos e, segunda ou terceira do caput do arte 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Segundo, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que íntegra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Terceiro, a autoridade que deu causa, sem motivação idoneia, a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Quarto, transcorridas 24, 24, horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idoneia ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Nr, arte 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Nr, arte 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 1º, segundo a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Nr, arte 313. 1º, segundo não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Nr, arte 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. 1º, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. 2º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, e, limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou à questão decidida. 2º, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3º, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. v, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6º, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. nr, arte 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90, 90, dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. nr, arte 492. i. i, mandar ao acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15, 15, anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Terceiro. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha e do inciso i. Do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Quarto. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15, 15, anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Quinto. Excepcionalmente. Poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o quarto deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso i. não tem propósito meramente protelatório, e segunda, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15, 15, anos de reclusão. Sexto. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrações e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Nr. Art. 564. V. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Nr. Art. 581. XXV, que recusar homologação à proposta de acordo de não-persecução penal, previsto no Art. 28 a desta lei. Nr. Art. 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. Nr. Art. 4º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações, Art. 9 graus a, vetado, 1 graus a. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. 5º Vetado 6º Vetado 7º Vetado 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. N.R. Art. 50 8º Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. N.R. Art. 52 A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitar ao preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características, e, duração máxima de até dois, dois, anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, segunda, recolhimento em cela individual, terceira, visitas quinzenais, de dois, duas, pessoas. Por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de dois, duas, horas, quarta, direito do preso à saída da cela por dois, duas, horas diárias para banho de sol, em grupos de até quatro, quatro, presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso, v, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário, sexta, fiscalização do conteúdo da correspondência, sétima, participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Primeiro, o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. I, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, segunda, sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Segundo, revogado. Terceiro, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em dois, dois, ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Quarto, na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de um, um, ano, existindo indícios de que o preso, e, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, segunda, mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Quinto, na hipótese prevista no terceiro deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. Sexto, a visita de que trata o inciso terceiro do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. Sétimo, após os primeiros seis, seis, meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso. Terceira do caput deste artigo poderá, após o prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, dois, duas, vezes por mês e por dez, dez, minutos. Nr. Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, e, dezesseis por cento, dezesseis por cento, da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, segunda, vinte por cento, vinte por cento, da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, terceira, vinte e cinco por cento, vinte e cinco por cento, da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, quarta, trinta por cento, trinta por cento, da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, v, quarenta por cento, quarenta por cento, da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário, sexta, cinquenta por cento, cinquenta por cento, da pena, se o apenado for, a, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional, b, condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou c, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada, sétima, sessenta por cento, sessenta por cento, da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Oitava, setenta por cento, setenta por cento, da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Primeiro em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Segundo a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do Defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Quinto não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no quarto do arte 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Sexto o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Sétimo, vetado, ponto. N.R. Art. 122, primeiro, segundo não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. N.R. Art. 5º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações, art. 1º e, homicídio, art. 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, art. 121, segundo, inciso-ci, segunda, terceira, quarta, v, sexta, sétima e oitava. Segunda, roubo, a, circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, art. 157, segundo, inciso-v, b, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, art. 157, 2 graus a, inciso-v, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, art. 157, 2 graus b, c, qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, art. 157, terceiro, terceira, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, art. 158, terceiro, nona, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cos perigo comum, art. 155, 4 graus a. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, e, o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. 2º, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 3º, o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 4º, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, v, o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. nr, art. 6º a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações, art. 17, primeiro as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não-persecução cível, nos termos desta Lei, 10 a havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes. requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90, 90, dias. nr, art. 17e. vetado i, vetado, segunda, vetado, terceira, vetado. primeiro, vetado. segundo, vetado. terceiro, vetado. quarto, vetado. quinto, vetado, ponto. art. 7º a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar a crescida dos seguintes artes. 8 graus a e 10 a, art. 8 graus a. para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, quando, e, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, e segunda, houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4, 4, anos ou em infrações penais conexas. Primeiro, o requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Segundo, vetado. Terceiro, a captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15, 15, dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Quarto, vetado. Quinto, aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. A arte desa realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida, pena, reclusão, de 2, 2, a 4, 4, anos, e multa. Primeiro, não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Segundo, a pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Arte 8º Arte 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte sexto, Arte 1º, sexto para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. N.R., Arte 9º A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações, Arte 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 1º Segundo, se as condutas descritas no caput e no 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4, 4, a 12, 12, anos. N.R., Arte 17. Pena, reclusão, de 6, 6, a 12, 12, anos, e multa. 1º Segundo, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. N.R., Arte 18. Pena, reclusão, de 8, 8, a 16, 16, anos, e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. N.R., Arte 20. Nos crimes previstos nos Artes. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se, e, forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos Artes. Sexto, sétimo e oitavo desta lei, ou segunda, o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. N.R., Arte 34a. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. Primeiro, o Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. Segundo, o Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. Terceiro, o Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. Quarto, os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Quinto, é vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Sexto, a formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Arte 10. O primeiro do Arte 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV, Arte 33, I. Quarta, vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. N.R., Arte 11. A Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações, Arte II. Parágrafo único. O Juízo Federal de Execução Penal será competente para as ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. N.R., Arte III serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no Interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório Primeiro a inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, no atendimento do interesse da segurança pública, será em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes características, I. Recolhimento em cela individual, II. Visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de dois, duas, pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações, terceira, banho de sol de até dois, duas, horas diárias, e quarta, monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita. Segundo os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. Terceiro as gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Quarto os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o diretor do sistema penitenciário federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso II do I deste artigo por meio de ato fundamentado. Quinto configura o crime do art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a violação ao disposto no segundo deste artigo. N.R. Art. 10 – Primeiro o período de permanência será de até 3, 3, anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinarão. N.R. Art. 11 – As decisões relativas à transferência ou à prorrogação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, a concessão ou a denegação de benefícios prisionais ou a imposição de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por órgão colegiado de juízes, na forma das normas de organização interna dos tribunais. Art. 11 – B. Os Estados e o Distrito Federal poderão construir estabelecimentos penais de segurança máxima, ou adaptar os já existentes, aos quais será aplicável, no que couber, o disposto nesta lei. Art. 12 – A Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações, Art. 7º A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá, e, no caso de absolvição do acusado, ou 2ª, no caso de condenação do acusado, mediante requerimento, após decorridos 20, 20, anos do cumprimento da pena. N.R. Art. 7º C fica autorizada a criação, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais 1º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. Segundo o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Terceiro o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal. Quarto poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Quinto poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou com ele interoperar, os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Institutos de Identificação Civil. Sexto no caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou o compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para a identificação do seu titular. Sétimo, a integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. Oitavo, os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. Nono, as informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado. 10. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. Art. 13. A Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012, passa a vigorar a crescida do seguinte Art. 1º A. Art. 1º A. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais poderão instalar, nas comarcas sedes de circunscrição ou sessão judiciária, mediante resolução, VAR às criminais colegiadas com competência para o processo e julgamento, I, de crimes de pertinência a organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição, II, do Crime do Art. 288 a do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e III, das infrações penais conexas aos crimes a que se referem os incisos I e II. Do caput deste artigo. Primeiro as varas criminais colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do preso para estabelecimento prisional de segurança máxima ou para regime disciplinar diferenciado. Segundo ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto os crimes mencionados no caput deste artigo, o juiz deverá declinar da competência e remeter os otos, em qualquer fase em que se encontrem, a vara criminal colegiada de sua circunscrição ou sessão judiciária. Terceiro. Feita a remessa mencionada no segundo deste artigo, a vara criminal colegiada terá competência para todos os atos processuais posteriores, incluindo-os da fase de execução. Art. 14. A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações, Art. 2º, 8º As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima nono o condenado. Expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. nr, Seção I da Colaboração Premiada Art. 3º A. O Acordo de Colaboração Premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. Art. 3º B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as forma a lais, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Primeiro, a proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Segundo, caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Terceiro, o recebimento de proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica, por si só, a suspensão da investigação, ressalvado o acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Quarto, o acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Quinto, os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Sexto, na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade. Arte 3 grau C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Primeiro, nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Segundo, em caso de eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Terceiro, no acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Quarto, incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Arte 4, quarto nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador. Quatro graus a considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Sétimo, realizado o acordo na forma do sexto deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisar os seguintes aspectos na homologação, e, regularidade e legalidade, segunda, adequação dos benefícios pactuados àqueles. Previstos no caput e nos quarto e quinto deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos. No Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo quinto deste artigo, terceira, adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos e, segunda, terceira, quarta e v do caput deste artigo, quarta, voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Sete graus ao juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia na forma dos quarto e quatro graus a deste artigo ou já tiver sido proferida sentença. Sete graus b. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Oitavo O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. Dez a em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Treze O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Dezesseis Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador, e, medidas cautelares reais ou pessoais, segunda, recebimento de denúncia ou queixa crime, terceira, sentença condenatória. Dezessete O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Dezoito O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. N.R. Arte quinto Sexta Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais correus ou condenados. N.R. Arte sétimo Terceiro O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. N.R. Arte dez Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do Caput Duarte dez, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e a eles Conexos Praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Primeiro para efeitos do disposto nesta lei, consideram-se, e, dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet, IP, utilizado e terminal de origem da conexão, segunda, dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Segundo, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Terceiro, será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o arte primeiro desta lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Quarto, a infiltração será autorizada pelo prazo de até seis, seis, meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a 720, 720, dias e seja comprovada sua necessidade. Quinto fim do prazo previsto no quarto deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. Sexto, no curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. Sétimo é nula a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo. Art. 10b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos otos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Art. 10c. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no art. 1º desta lei. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Art. 10d. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em otos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Art. 11. Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. N.R. Art. 15. A Lei nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 4º A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista manterão unidade de ouvidoria ou correição, para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato, exceto se o informante tiver apresentado, de modo consciente, informações ou provas falsas. Art. 4º B. O informante terá direito à preservação de sua identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos. Parágrafo único. A revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal. Art. 4º Além das medidas de proteção previstas na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999, será assegurada ao informante proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios, diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. Primeiro a prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configurar a falta disciplinar grave e sujeitar ao agente a demissão a bem do serviço público. Segundo o informante será ressarcido em dobro por eventuais danos materiais causados por ações ou omissões praticadas em retaliação, sem prejuízo de danos morais. Terceiro quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de crime contra a administração pública, poderá ser fixada recompensa em favor do informante em até 5%, 5% do valor recuperado. Art. 16. O art. 1º da Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte terceiro, art. 1º, terceiro não sendo o caso de arquivamento e tendo-o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima, inferior a 4, 4, anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não-persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28 a do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, ponto. nr, arte 17. O arte terceiro da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações, arte terceiro. v, os recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras, sexta, os recursos confiscados ou provenientes da alinação dos bens perdidos em favor da União Federal, nos termos da legislação penal ou processual penal, sétima, as fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o disposto na Lei Processual Penal. Oitava, os rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remuneração, decorrentes de aplicação do patrimônio do FNSP. nr, arte 18. O Decreto-Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar, passa a vigorar acrescido do seguinte arte 16a, arte 16a. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos artes. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, o indiciado poderá constituir defensor. Primeiro para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48, 48, horas a contar do recebimento da citação. Segundo esgotado o prazo disposto no primeiro com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48, 48, horas, indique defensor para a representação do investigado. Terceiro, vetado. Quarto, vetado. Quinto, vetado. Sexto, as disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artes 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Arte 19 Fica revogado o segundo do Arte segundo da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Arte 20 Esta lei entra em vigor após decorridos 30, 30, dias de sua publicação oficial. Brasília, 24 de dezembro de 2019, centésimo nonagésimo oitavo da Independência e centésimo trigésimo primeiro da República. Jair Messias Bolsonaro Sérgio Moro José Vicente Santini André Luiz de Almeida Mendonça Este texto não substitui o publicado no Dow de 24 de dezembro de 2019, edição extra asterisco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto